Minha linda Minha linda Perdido de amor Perdido de amor Por você, meu bem, eu juro que estou Minha vida é só te amar e neste mundo não quero mais nada Sou feliz por ter você, sigo sempre cantando por essa estrada Às vezes até me dá medo e o que sinto já virou loucura Mas o tempo vai passando e neste amor ninguém mais segura Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por você, meu bem, eu juro que estou Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por você, meu bem, eu juro que estou Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Por você, meu bem, eu juro que estou Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor Perdido de amor